Música 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 Gente, você não escuta não? Você não escuta chamar não, linda? Fala a verdade, viu? Como tu tá? Bom, galera, eu não sei onde que a gente vai A gente vai decidir ainda Talvez uma lanchonete Ou uma sorveteria Quem sabe, vamos ver É verdade? É verdade, Maria? É isso aí Dengo Vamos, meu anjo Ai, caralho, tá trancado Irene, vamos Vai aparecer preto No negócio É, vai aparecer com certeza preto Igual no meu vlog da virada Deixa eu ver Dá uma olhada Nossa, não dá pra ver nada Aqui dá pra ligar o flash Ai Então tá ótimo Vamos andar assim Tá bom? Com o flash na cara A gente é desse A gente é bem legal O povo vai olhar pra gente Tipo Manda isso tomar no cu, gente Principalmente essa moto Tá passando agora Filha da puta Eu não tô enxergando porra nenhuma Na minha frente Ai, caralho Vamos Adoro Vou tirar uma foto Que esse flash Maravilhoso Esse flash que tá cegando a nossa cara Então, gente Aqui A gente tá indo Aqui Aqui Igual lá Aqui, credo Olha lá Olha lá Olha só Olha lá Olha só A A Tá lá Ela não tá Tão bonita Que é que eu vou desviar Você perguntou Muito bom Não achei Todo mundo vendo A gente Todo mundo louca Essa Essa menina De duas caras Querida Foi meu watch Tu não me conhece não? Tudo bom A gente mó louca aqui Ah, tô Ai, sair comigo é vergonha Comigo também Comigo é pior Comigo é pior, gente Tá louco? Que que é pior, Gabriel? Você olha pra mim Você fica tipo Meu Deus do céu Eu finge que eu nem conheço Mas tudo bem A gente ignora O padrasto da Flávia Quem? O Alex O padrasto da Flávia Caguei Tem que ir lá ver a tia Sara Ah, tia Sara Vai ser do pão Vai ser eu, né? Eu conheço ela A Thalia É a janelinha da Flávia Meu Deus, gente Coitada menina Falando mal dela Não, é que chegaram ali E me falaram Que era uma janelinha Porque Aí que eu fiz Tá bom Daqui a pouco a gente volta Porque a gente vai passando Um monte de gente Fica com vergonha Então agora Acabamos de chegar aqui No quiosque do meu primo E estamos aqui esperando Já pedimos Pedimos dois de trezentos Trezentos Dois de trezentos De Nutella Ok? Então Espero um pouquinho Que a gente já mostre O que que Nutella é? O que Nutella é? O que Nutella é? Foi Nutella Beijo Beijo Manda esse povo Viva merda Eu, hein? Só fica pensando Sexo, gente Sexo não é tudo Na vida, não Gente, a gente A gente tá indo lá Pra outro lugar Que se chama Como posso falar? São José Praça de alimentação De Astorga É o único lugar Que todo mundo vai Além do quiosque do açaí E da tribo do açaí Beijos Apesar que o quiosque É o meu rim É o meu rim Porque tem açaí Coloca açaí no nome Que é meu rim O puro é dezão Aí parece cidade grande Mas no São José Não tem muita gente agora Agora deu uma diminuída, né? Bom, agora deu Porque abriu os negócios O São José O quiosque do açaí A tribo do açaí Esse negócio A tribo do açaí O luxo lá Maravilhoso, véi Não tá nem aparecendo eu Comprei Gente Quando eu começo a gravar Ou passo um carro Como esse daqui Agora que tá passando Ou o Zé Droguinha Que eu tô com muito medo De roubar essa porra Ninguém vai te roubar Não é não Amigo Quando ele rapar a sua cabeça E enfiar um cabelo No seu Deixa Tipo o link Né? Tudo bom Zé Droguinha é foda, gente Gente Saímos de lá Verdade E eu tô cheio Porque eu comi um monte De batata Peixe Peixe Além de eu sair A gente é muito gordo E é isso aí Ai, a pessoa quase caída Então é isso A gente pega Termina Encerra o vídeo por aqui Um beijo E tchau Nossa Tchau